Bom YouTube, sejam bem-vindos. Notam alguma coisa diferente? Sim, eu fui cortar o cabelo. Nós vamos falar sobre algo que eu já falei com muitas pessoas, já muitas pessoas me perguntaram qual é que foi a minha experiência, qual é que é a minha experiência, devem ou não seguir o mesmo caminho que eu, assim dizendo, e com muitos outros, ou não? E este tema é trabalho por conta própria, seja YouTube, seja trabalhares numa agência imobiliária, seja criares o teu próprio negócio, uma loja de roupa ou qualquer outra coisa. Eu vou partilhar neste vídeo a minha experiência sobre o assunto, quais é que são os benefícios de passar para um trabalho por conta própria e quais é que são as desvantagens e alguns pontos que se calhar tu ainda não pensaste sobre o assunto. Eu hoje apetece-me andar, portanto eu vou simplesmente andar pelo quintal enquanto grave. Digam-me nos comentários se gostam de algo assim um pouco mais flow, ou se gostam que eu esteja simplesmente parado a olhar para a câmera. Eu obviamente tenho é que ter um pouco mais atenção ao chão para não pisar cocós dos meus cães. Trabalhar por conta própria tem, pelo menos à primeira vista, diversos benefícios. Tais como tu és o teu próprio boss, o teu próprio patrão, portanto tu é que decides o teu horário. Tu podes simplesmente trabalhar um dia e no dia a seguir aproveitar para ires fazer o que quiseres, ou simplesmente trabalhares dois dias, mas em vez de ter um trabalho de quatro ou oito horas, simplesmente trabalhas três ou duas ou uma hora por dia e aproveitas o resto. Em vez de teres folgas pré-definidas com o teu employer, com a empresa onde estás a trabalhar, tu é que ditas quando é que tiras férias, quando é que são as tuas folgas, etc. Outro benefício tem a ver com a quantidade de dinheiro e progresso que podes ter, porque para todos efeitos, trabalhar por conta própria, se for bem sucedido, e já vamos aí, é algo que te pode dar muito mais dinheiro, muito mais rewards a nível monetário, do que propriamente trabalhar por conta de outrem, ou seja, trabalhar para uma empresa. Seres um funcionário. E por último, pelo menos dos benefícios principais, assim dizendo, deixem-me nos comentários, se eu me tiveres a esquecer de algum, tens a hipótese de trabalhar naquilo que gostas, fazer exatamente aquilo que gostas, fazer tudo o que sempre quiseste, em vez de estares completamente preso ao que os outros te dizem para fazer. Completamente dares skip a todos os passos chatos que se calhar terias que dar noutra empresa, pois tu, sendo o teu próprio patrão, podes simplesmente trabalhar naquilo que queres, naquilo que te faz feliz, etc. E, mais uma vez, se fores bem sucedido, ganhas mais dinheiro e tens mais tempo livre. O que é que não há para gostar? Pelo menos até agora isto parece perfeito, certo? Por que não trabalharmos todos por conta própria? Mas aqui vem a realidade que raramente as pessoas te dizem, que é isto não é para todos, infelizmente não é para todos. Mas então porquê? Quais é que são as desvantagens, ou alguns erros, ou pequenas coisas que às vezes nós não pensamos, quando pensamos no trabalho por conta própria? A primeira, e talvez a mais lógica, a mais fácil de tu chegares a essa conclusão, quando pensas neste tema, tem a ver com tu seres o teu próprio boss, tu seres o teu próprio patrão. Isso obviamente tem imensos benefícios, mas ao mesmo tempo é uma double-edged sword, ou seja, pode também fazer-te sofrer, pode-te prejudicar mais do que beneficia. Por que perguntas tu? Porque sendo tu o teu próprio patrão, eu pergunto-te, vais ter a resiliência precisa todos os dias para acordar cedo, para ires trabalhar mesmo quando não te apetece? Ou, se calhar é mais provável, como tu és o teu próprio patrão, hoje não te apetece trabalhar, então não vais? Hoje apetece-te acordar 4 horas mais tarde, então acordas 4 horas mais tarde. A verdade é que quando trabalhas por conta própria, podes eventualmente ter mais tempo livre, mas no início tu precisas de crescer o teu negócio, e para tu crescer o teu negócio, precisas de dedicar tempo e ou dinheiro a isso. E é aí que muitas vezes os pequenos negócios e as pessoas a trabalhar por conta própria falham, e não entendem essa parte. Tu não tendo um patrão sem ser tu próprio, é bastante provável que tu simplesmente sucumbas à procrastinação, que fiques a dormir até tarde, não dês a atenção necessária, simplesmente parares de te dedicar o suficiente, etc. Mas agora chegamos ao segundo tema, e tu se calhar ouviste-me falar sobre ele, e tem a ver com dinheiro. Trabalhar por conta própria pode ser bastante gratificante, especialmente a nível monetário, mas a verdade é que, especialmente no início, costuma requerer um bom investimento. Ou seja, para tu começares a trabalhar e ganhares o teu próprio dinheiro, com o teu próprio trabalho, na tua própria empresa, tu precisas de investir inicialmente nessa empresa. Ou seja, precisas de dinheiro inicial para começares a ganhar dinheiro. Ou, porque para todos os efeitos, há negócios em que não precisas de um grande investimento inicial, precisas de ter dinheiro à mesma, para que tu consigas viver, sobreviver, durante aquele tempo em que só te estás a dedicar àquilo, e que podes, especialmente no início, não ter frutos instantâneos. A maior parte dos negócios, que são worth it, que valem a pena seguir, e que são por conta própria, não costumam dar frutos instantaneamente. Negócios como o YouTube, que dá grandes quantidades de dinheiro, devido à grande quantidade de anúncios postos em todos os vídeos. Negócios como agente imobiliário, em que podes receber grandes quantidades de dinheiro, porque é uma comissão em porcentagem do valor da casa vendida. Estes dois negócios não precisam de um grande investimento inicial, mas demoram a ter resultados, ou pelo menos é comum. E tu precisas de ter dinheiro suficiente, para conseguir sobreviver, durante aqueles primeiros meses, em que estás a ganhar zero. Simplesmente, estás a começar a construir o teu próprio negócio. Há outros negócios, que os frutos podem ser praticamente instantâneos, como uma loja online, seja de roupa, seja de qualquer outro artigo. Mas, nesses negócios, precisas sim, de um investimento inicial. Especificamente, para a parte de marketing, para conseguir chegar, a uma grande quantidade de pessoas. Dito isto, eu acho que já estás a entender, o que eu estou a dizer. Trabalhar por conta própria, pode dar uma grande quantidade de dinheiro, pode te realizar, a nível monetário, mas, tu precisas de saber, que a maior parte das vezes, tu vais já precisar, de ter algum dinheiro, saved up, numa conta poupança, ou algo do género, para conseguir financiar, a tua atividade. Especialmente, no início. E por último, a terceira desvantagem, pelo menos das principais, mais uma vez, se eu me estiver a esquecer de alguma, e tu te lembrares, deixa-me nos comentários, tem a ver, com a quantidade de horas, que trabalhas. Porque, toda a gente adora dizer, que o pessoal que trabalha, por conta própria, seja agentes imobiliários, seja youtubers, ou tudo e mais alguma coisa, trabalham muito pouco, trabalham muitas poucas horas, e recebem mais, porque estão a trabalhar, por conta própria. Mas isso não é bem verdade. Como eu já disse várias vezes, tu quando inicias, um novo negócio, por conta própria, tu precisas de te dedicar a ele, seja com tempo, seja com dinheiro, e muitas vezes, os dois. Dito isso, tu primeiro precisas de te focar, em dar scale, a crescer o teu negócio, porque inicialmente, ninguém te conhece, tu não vais simplesmente, começar a ganhar dinheiro, do nada, tu precisas de chegar, a várias pessoas, e só depois, seja com passa-palavra, ou qualquer outro método, é que o teu próprio negócio, vai começar a gerar, o seu próprio dinheiro, sem tu fazeres, praticamente nada. Mas até chegares a esse ponto, normalmente, demora bastante tempo, e tu não vais trabalhar, as quatro horas, não vais trabalhar duas, não vais trabalhar oito, muito provavelmente, vais trabalhar, mais do que oito horas, por dia, e provavelmente, vais ter muito poucas folgas, se tiveres folgas em geral. Isto assumindo, que tu és um bom patrão, para ti mesmo, e não te deixas descair, não te deixas dormir, até tarde, e continuas dedicado, àquilo que estás a fazer. Assumindo, então, que tu és um bom patrão, para ti próprio, tu afinal, não vais ter assim, tanto tempo livre, não vais trabalhar, tão menos que os outros, vais trabalhar, bastante mais, que os outros, pelo menos, até conseguires dar scale, ao teu business, ao teu próprio negócio. E isto é um processo, que pode demorar, pode demorar vários meses, pode demorar anos, dependendo do negócio, em que estás. Conclusão, já falamos das coisas boas, já falamos das coisas, menos boas, então, coloquei a minha opinião, no geral. Como vocês sabem, eu já trabalhei na Ramax, tenho uma loja online, sou um investidor, por conta própria, no sentido, em que eu é que vejo, as empresas em que eu vou investir, eu é que escolho, eu é que faço a análise toda, sem qualquer ajuda, e faço YouTube. E, para vos dar um pequeno exemplo, eu estou a fazer vídeos, neste canal, sempre que eu tenho dois, há quase um ano. Eu tive uma semana de férias. Em um ano, eu tive uma semana de férias. Não houve semana nenhuma, em que eu falhasse, por pelo menos, um vídeo por semana, neste canal, sendo que, em muitas outras semanas, foi mais do que um vídeo por semana. E se vocês pensam, que é rápido fazer um vídeo, não é. Eu estou, no mínimo, há uma hora e meia, a gravar isto, e vou demorar, no mínimo, seis a sete horas, só a editar este vídeo. Isto assumindo, que eu não vou fazer, mais takes, isto assumindo, que eu não vou regravar, tudo outra vez, amanhã, que acontece várias vezes, se eu achar, que o vídeo, não está simplesmente, bom o suficiente. O que eu estou a tentar dizer, partilhando a minha experiência, é que isto é cansativo. A verdade é que, é cansativo, e muitas vezes, pode não dar frutos, durante bastante tempo. Como eu disse, eu estou a fazer vídeos, neste canal, há um ano, com uma semana, de férias, e este canal, basicamente, tem vindo, a perder visualizações, vídeo após vídeo. Que é algo, que eu tenho que estar preparado, para isso, e eu estou a preparar, para isso, e tudo bem, eu pelo menos, estou-me a divertir. Mas, o ponto é que, não só não cresceu, mas como decresceu, após quase um ano, de vídeos consistentes. Com isto dito, eu pergunto, tu veste como uma pessoa, resiliente o suficiente, para fazer estas horas todas, sejas no YouTube, sejam qualquer outro, trabalho, em conta própria, tu veste a sair da cama, todos os dias de manhã, a ver e rever, as ideias que tens, a dar uma chance, com dinheiro suficiente, para as pôr em prática, com motivação suficiente, para continuar, a executá-las. Se a tua resposta, a todas estas perguntas, é sim, então é provável, que trabalho, por conta própria, seja algo, que tu consegues fazer, e seja bom para ti, desde que, e aqui está o importante, obviamente, seja algo, que tu gostas, e tenhas mesmo, paixão por. Porque se for algo, que é só pelo dinheiro, ou só parece giro, tu eventualmente, vais desistir, porque acredita, que é muito mais difícil, do que aquilo que parece. Se a tua resposta, a todas as minhas perguntas, anteriores, for não. Então, se calhar, trabalho por conta própria, não é bem para ti, o que não há mal nenhum. Há imensas pessoas, sucedidas no mundo, que trabalham, por conta de outrem. Portanto, trabalhar por conta própria, não é a única solução, e normalmente, costuma ser, um pouco mais fácil, e menos stressante. Agora, se tu respondeste não, às perguntas que eu fiz, há pouco, simplesmente, por causa da parte do dinheiro, não tens tempo, ou grande quantidade de dinheiro, para investir inicialmente, no teu negócio, então também não há mal. Podes trabalhar por conta de outrem, durante algum tempo, dar save up, ao máximo que conseguires, e depois, tentares a tua sorte, com o teu próprio negócio, e não quer dizer, que te tenhas de despedir, do teu day job. Pode ser, inicialmente, um hobby. Tu não precisas, de te dedicar, a 100%, a um negócio, se o teu objetivo, não é, ele crescer, o mais rápido possível. Podes tê-lo, como um hobby, inicial, e quando estiveres preparado, quando tiveres dinheiro suficiente, confiança, etc., dares o jump, para full time job. In any case, esta era a minha opinião, sobre o assunto. Muito obrigado, por ter assistido até agora, fica bem, e vejo-te na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho